E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como assistir a Globo no seu celular ou no seu PC, todas as formas possíveis. Na descrição vou deixar os links aí que eu for mostrando durante o vídeo. Começando pela primeira forma para você assistir pelo PC, mas essa forma também serve para o celular, caso você não queira baixar nada. Você vai acessar o Globoplay, vou deixar o link aí na descrição, e aí você vai ter aqui no canto esquerdo a opção de entrar. Você tem que entrar, senão você não consegue assistir o ao vivo. Então basta tocar aqui no entrar, e aí você entra com o seu e-mail e senha ou Facebook ou Google. Se você não tem conta ainda, você toca aqui em cadastre-se, e aí você pode entrar aqui com o Facebook ou com o Google, ou criar o cadastro aqui completo e fica a seu critério. No meu caso, eu já tenho conta, então eu entrei com a minha conta do Google rapidinho e ele já logou. E aí eu volto aqui nos três risquinhos para acessar o ao vivo. E finalmente ele me libera a opção agora na TV, que nada mais é que o ao vivo, para você poder assistir a Globo em tempo real. Bom, essa segunda forma é para quem vai usar no celular. Você pode baixar no iPhone, pode baixar no Android, tem link aí embaixo. Você vai ver aqui, vai mandar instalar, no meu caso já está instalado, só vou atualizar. E aí vou entrar para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui muda um pouquinho, o menu para você logar está no canto direito, e ali embaixo você tem o ao vivo. Já chegou lá na parte do ao vivo. Vindo aqui na fotinha, você vem em entrar. Entrou com a sua conta, basta tocar lá embaixo em agora, ele já vem para a Globo ao vivo. Links aí embaixo na descrição, fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.